Como o tempo se tornou, sua política wilda de self-experimentação se tornou intolerável. Ela ameaçou todas as maneiras estranhas ervas e concoções, intentando em ganhar um pouco de conhecimento no horror que nós dois sabíamos estar crescendo dentro de nós. O mudança dela foi apalhante, e não era mais capaz de assustá-la, eu permiti ela viver no mundo onde sua wildness seria bem-vinda. Você é líder da Dunge do Mal Ah, eu não conhecei. Eu conheço que aparecendo com o que você falou é aquele Encarnatus. Encarnatus, acho que é o nome. Talvez dá pra abrir a cortina aqui. Pronto. Agora vocês me enxergam. Método e a corrupção wilde aqui. Tô chegando nada no mapa aqui, jogo. Tio zoom. Quem vai ser o primeiro a aparecer pra tomar na beisa já? Parece que é só pra combi... não... Não faça isso, Meg. Zulfobia, acho que esse não é um lugar bom pra você pegar isso, velho. Nossa... Ok, né, velho. Se bem que fera é mais no... No de cima lá, né. Opa! Vocês estão meio perdidos aqui, não? Não sei o que está acontecendo hoje, mas a posição 3 está sendo focada bastante aqui, velho. Toma. Shazam carai! Putz, se não pegou o sacramento, tá com 1 de vida. 2 com 1 de vida, né? Esse aqui está 4. É... Os caras querem a posição 3 de uma forma, hoje eu não estou entendendo, velho. A sua formação está rompida. Mantenha a ofensiva. Valeu, falou! Tendo viajante, alguém acabou aqui recentemente... Vamos ver... Cara, 24 emblemas assim de cara já... Porra bicho, não está preparado para isso não, velho. O meu consagrado! E aí? E aí? E aí? Vambora, Solaire. Nossa! Ele me deu um negócio muito bom, velho. Perfuração chamadura mais 50% do quanto eu tenho marcado. Se o ataque errar, marco o alvo. Esquiel ofensiva, tocha mais 5. Esquiel ofensiva, tocha mais 5. Esquiel ofensiva, consome marca. Aquela perforação de armadura parece muito interessante ali, velho. Mas o que eu estou usando é muito bom também, velho. Só que esquiel ofensiva, consome marca que é foda, né? Que a marca só dura um ataque, basicamente. Eu vou só levar, eu não sei se eu vou usar esse aqui agora, velho. Não sei. Aqui não tem muito bicho com proteção para precisar de perforação de armadura. Ah, acho que a bruxa não tinha proteção. Ou tinha. Enfim, vou deixar no lugar disso aqui, foda-se. O caminho está aberto. O caminho está claro. Nós precisamos apenas a força para o seguir. Eu me lembro, não tem não. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Deve estar nesse aqui, velho. Meu palpite. Fazendo o caminho mais longo, né? Um, dois, três... Um, dois, três, quatro, dez. Um, dois... Um, dois, três, seis, seis, seis... Um, dois, três, dez. A morte rápida, inesperada, inesperada Sua morte, eu venho Agora que eu vi que o cara tem esquivo 80, velho O que? Isso é incrível O cara é bap Porra Aê Que isso, velho Ah, centurião, nem tô usando centurião, velho Ah, que tá vindo muita coisa boa, socorro Tem slot pra isso não, moço Pô, vai, me doeu o coração, mas eu vou ter que deixar essas coisas aqui, né Nem que eu posso levar no lugar do emblema, né Hum, eu tenho comida extra aqui também, não vou gastar toda essa comida Posso fazer o seguinte A gente gasta essa comida aqui Leva o rubizinho O dinheiro que vai valer mais E... Põe no lugar desse aqui Deixa o negócio do centurião aí, paciência Bagagem abandonada Vamos lá, gastar chave Olha, ainda bem que eu peguei o rubi Escritura Já tô com seis Deixa essas duas aí, velho Como a luz ganha a compra Os espíritos são levantados E o propósito é feito claro Carniçal insaciável Putista bruxa Ok Hum, melhor jogar em área Aí outra finaliza com um tiro ali Agora morreu Aqui só dá esse porradão Lançamento de crânio Que crânio nada no pescoço dele Slowly, gently This is how a life is alive Slowly, gently Ai A horror é muito vacilo O lugar do suco dele E aí E aí E aí E aí Porradão A legisla da pra acertar, felizmente Mas não à toa desgraça do bicho Talvez o bicho mate 3x5 Putz, aí dá 3 danos Cara, lotado de escritura aqui, parceiro Ah, vou levar mais 6, ai foda-se Mapa, por favor Hum Caraca, esse mapa era bom Revelou tudo O caminho até que está meio de boa até lá Ah, não Ah, eu não tenho chave Agora, ganância Cara, não vou não Estou do respeito da sala secreta, mas eu não vou não Primeiro que eu não tenho chave e primeiro que eu não estou apresentando Restos mumificados Há 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 Cadê esse dinheiro ai? Ah, mas eu tenho que achar chave e voltar tudo Cê é louco É O suplemento é contado para chegar no boss e terminar a missão Nossa, vocês são horríveis para desarmar a armadilha, hein? Para um APT level 6, todo mundo 70% Porra, é porque está no campeão e a armadilha é mais difícil Ai remédio Não Sigu constantemente Keto Não gabiro Porra Aplausos Aplausos O Abyss retornou até mesmo o mais velho. Boa. Aí porradão. Pronto. Vou explicar agora aí, mano. Mapa da área, já temos infinitos mapas. Fome. Vamos lá, a próxima sala é acampar e abraço. Agora eu não preciso mais desse aqui, então eu posso fazer o seguinte. Não vai dar para deixar o boss surpreso, mas a gente pode colocar esse daqui aqui. E você usa aqui. Aumente sua esquiva, mas esse aqui vai ajudar mais. A gente vê que não tem como deixar o boss surpreso, né? É melhor você ficar com esquiva. Tá. Acampar. Uma spark sem o kindling. É um objetivo sem a esperança. Eu vim em busca da noturna. Essência de sangramento, essência de peste, movimento, penalidade. Pode ser útil se a skill dela entrar em movimento. Eu acho que deve ser. Mas não sei como é que categoriza a skill dessa bruxa aí de puxar você. Mas se for movimento, é útil. Não entra aí, então inútil. Menos danos de estresse para um companheiro. É para ela. Está tenso aqui, velho. Mais 10 de precisão, mais 10 de esquiva. Você tem menos precisão, né? Então... Ser religioso, 20% de estresse reduzido. Se não, reduz de 10. 43% mais 3 de velocidade para as batalhas. Velocidade é útil. Vambora. É foda que não entre em nenhum status. Tinha que entregar, velho. Pelo menos em movimento. Você está atirando o cara da posição dele. E agora, ladies and gentlemen. It's time. A vítima da corrupção de spread. Malformado com desintensão. Sendo bem sincero, não veio nada. Por favor, me ajude, RNG. A caldeira tem uma proteção desgraçada e eu só consigo bater nele com o Gael. Mais proteção, resistência peste. Marca o alvo. Eu vou... Esse é o seu problema. Porque se... Se bem que para destruir o quadril, ele vai ser bem útil. Mas para bater nele, ele vai ser completamente inútil. Os... É, porradão no negócio, né? Imune. Nicão, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Marca ela lá. Tenta acertar o sacramento. Vambora. Ah não, velho. Pegou justamente o suporte. Ah, seria bom se eu jogasse, né? Eu já tomei 12 de dano e não consegui jogar ainda. Nossa, ainda volta na posição 1 para me foder, né velho. Toma! Inspiração e improvement. De novo velho... Tá aqui pariola, velho... Você não é tão bom assim bruxa, é uma fracassada Não consigo jogar a cura dela, é F mesmo Se cai de novo na panela, é F Ah, esqueci que a marca sai como mais que eu, pegou a Elevers Vamos ver se vai funcionar a Edge lá, eu acho difícil Já era, já saiu, tá safe Isso, ativa a porta da morte dela, por favor Vou explodir você de dano aí Ele tem que curar, não ia dar certo Bom, eu posso dar fogo expressor que tira a precisão dela Agora se a skill dela não pegar nem precisão Aí é complicado, vamos ver Resistiu, filho da puta Finalmente pegou um sangramento Compação é uma raridade no ritmo da batalha Compação é uma raridade no ritmo da batalha Agora está caminhando, está conseguindo curar Pode jogar na panela de novo, vamos Joga na panela Quero ver, morreu já Sete danos, dois turnos Morreu bruxa, plow Deixem-se um corpo até morrer E, em breve, pelas espórias que ela espalhou Esse do golem eu tenho Esse aqui também do anticoar eu tenho Mas vamos trazer para vender JIN JIN Fácil E essa concha vai me ajudar ainda no time da Pest O negócio está tenso 30% mais de habilidade de chance de peste Atiradora good Mas deve ser a gente pedir dano Você está na posição 4 E quebra mentes Lá vai a Donji mais uma hora. É, cara, pelo menos você é Donji Boss, né? Pode é gastar uma hora em Donji que não tem nada a ver com o Boss. A pequena push foi suficienta para enviar ambos into the icy waters. E quando, em length, a tida recidiu. Jewels of the most magnificent grandeur lay scattered upon the shore. Ok. É, tá viciadaço. Ele já passou a gente, já tá indo embora, velho. Deixa ele. Eu sempre perguntei o que se tornou da inforçada pequena Wiff. Ok, combates pra caramba. E com certeza ela tá aqui nessa sala aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É, ela tá ali com certeza. Vamos pra cá. Pá, eu vou querer gastar pá aqui. Talvez eu pegue o mesmo destaque. Vamos lá. Vamos nós. Ahn... Já vamo... Jogando puro pra caralho aqui. Tiro de perto. Não tem perfurações aqui, né? Não. Mas... Aí aqui a gente protege o tanque. Quer dizer, o esporte. O tanque é o Ornstein. Você vai marcar... Tobarãozinho. Embora esse cara vai proteger ele provavelmente. Não, protegeu o primeiro. Um protege o outro, que protege o outro, que protege o outro. Esse aqui também tem perfuração, né? Mas tem que ter uma arcada, então... Vamos atirando ali, né? Até aquela praga ali atrás morrer. Lining Pail... Não vai dar muito dano. Mas tem chance de atordoar. Aí agora flechinha aqui. Atordoado ali não protege. A gente com 140 de vida, meu amigo. Um ataque único. Um ataque singular Dane e proteção pra todo mundo então Acho que só da pra escolher um Tiro de perto, boa Aqui a gente vai de Line Impale, não vai acertar lá então Joga proteção de novo lá no suporte E qualquer coisa a gente pega revide Ai Alguém pegou o Slour Blessing Nice, só esquiva Marca o tubarão de novo Ou esse bicho ai, tanto faz Agora tirando ele lá Até sumir essa desgraça Que é chato pra caralho A cura ta rolando altíssimo aqui Só vamos Um tiro ele morre lá atrás agora Um tiro ele morre lá atrás agora Um tiro ele morre lá atrás agora Tá ótimo Joga o Takura ai, só pra galera não perder nada de vida Talvez o problema seja de stress Mas até agora ta de boa Tenta atordar esse bicho aqui Ou não Tenta atordar esse bicho Desiste imediatamente Não vou desistir cara Desisti do Sekiro Imagina desistir disso aqui Nem o Sucrilho não fez desistir Como a Festa cai A esperança de desistir A esperança glóndeira Marca o tubarão Eu tenho vontade de comer Sucrilhos, então agora vai comer Sucrilhos, velho. Divide. Grave, velho foda. Acho que o problema que a gente vai ter aqui realmente vai ser esse, guys, velho. Mas vambora. Ahn... Bom, a galera tá coiando pra caramba. Não consigo jogar flash ali, mas eu consigo jogar isso aqui. Ahn... Vamos ver. Ehi Matheus, boa noite! Impressivo. Mano... se vier dois tubarão eu vou chorar, mesmo assim. Caramba, olha a vida que esse bicho tá mano. Que campeão! Estou empregado. olha o mosquito, essa era a minha carma eu odeio quando eu vi com esse mosquito me enchendo o saco não tapa numa nariz aqui eu tomei banho, mas é mosquitinho chato por que ele pegou peste? tirão mano só morre por favor por favor tubarão ah ele pegou peste pra tudo isso morreu nossa parece que eu matei um boss agora parece que eu matei um boss nessa boss obrigado não é aqueles bichatos todo mundo é um mestre da esquiva pelo visto estresse não porque aqui ninguém precisa tirar estresse cara é 14 na porrada ah peraí os peixe ta bravo não tem vida mas tem dano humm vamos ativar revide e dar o tiro de perto depois né obviamente nós ele morra agora boa caraca bicho vamos spamar cura ai ai vamos atordoar o o sagrado ali atrás se der boa marca ele não vai dar revide não vai dar revide tá atordoado spam a cura de novo é lighting em pelos que vai tirar nada ainda então porradão tomei flechinha o torturando essa vantagem dê-lhe nada cura Beleza, mais um stack de cura para a gente, vambora Vambora que essa cura dura até depois que a gente está no combate Toma ele Ahn... Ou é que é apenas um trecho da lua? Ou é que é apenas um trecho da lua? Índulo de peixe é para tirar estresse Não, aumentar o dano até acampar Vamos seguir o caminho em que o menino tem menos combate porque não é uma região agradável De ficar andando Deixa essa porra, foda-se Armadilha Em radiança, podemos encontrar a vitória Obrigado deuses por um caminho sem combate Continue assim Ok, mais uma sala limpa Isso aqui é bom A próxima não vai dar para fugir A próxima não vai dar para fugir Você quer pegar comida, dá para ignorar então Por favor, sem dois tubarão no mesmo combate Quem é você? Quem é você? Necrófilo Trópago Ah é Pelo visto é o caçador de estresse Temos que estourar esse cara aí É É É É É difícil atordoar ele É o que eu estou vendo Vou dar uma porrada no cadáver Vou dar uma porrada no cadáver Porque ele não jogou ainda então Aí eu lido com esse cara depois Tiro de perto nele Pelo menos Pelo menos não tem 137 de vida igual o outro Vamos spam a cura Spam a cura que a gente está safe Farei zero sangue Agora tira baço Tome Falei Flechinha Quase lá Escura de novo Porradão Porra velho O bicho está com esquiva alta aqui O bicho está com esquiva alta aqui em Eu estou curando 3 de HP só? Ué Por que você está curando 3 de HP só Ornstein? Não aumenta mais Deve ser Marca ele Se não Se não Simplesmente não Cai dano nele Vamos dar o Lightning Ver essa tordoa Resistiu Corno Se não É bom que é um turno grátis jogando dano ou cura É bom que é um turno grátis jogando dano ou cura Tá aqui Eu posso jogar um revide Protegendo o suporte de novo Mais dano por turno nele Falei 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 Aproveito que ainda está marcado Deve morrer agora Aproveito que ainda está marcado Deve morrer agora Conhecimento Tem um combate aqui Pelo menos eu tenho na sala Sala secreta apareceu aqui atrás Eu não vou voltar em sala secreta Porque eu ativo alto combate no caminho Se tem uma coisa que eu não quero é ativar combate nesse tipo de lugar E Arthur boa noite tudo bem? Sanferon obrigado pelo follow Seja bem vindo Eu vou marcar A primeira coisa eu tiro o estado furtivo lá atrás né O cara aparecer ali O caminho está lido O caminho está claro Nós precisamos apenas a força do que o voo Porque aquele cara vai dar tiro em todo mundo Então ele morre para revide E aqui a mesma coisa Pula nesse cara aqui E aqui você joga uma flechada Ou não Toma 28 de revide na cara Agora vem o outro Se tomar 28 de revide morre Exposado a matar o flow O tamanho do monstro Não tem uma forma intrínseca Se não for fugir Se não for fugir Se não for fugir O tamanho do monstro Se não for fugir Se não for fugir Ou não É acho que ele foge Se não for fugir Essa expedição Ao menos promete sucesso Aproveito então e come essa Melita aqui E o resto pode deixar aí Piscina de jogar Salobra Não Mexe, mexe é suspeita não Que nunca fez bem a ninguém isso na história Tá agora Batalha com o tesouro Vamos para essa daqui Que pelo menos está de boa Tem que acampar uma sala antes ali Ok Combate de boa Só o chatonildo aí De casquinha Desculpa Esse bicho está batendo muito Meu amigo E eu errando tudo E eu errando tudo Ainda bem que errou Tenta atordoar esse daqui com o jogo ainda Boa Aí aqui a gente ativa um revide batendo nesse E vamos de restauração Tem que spamar essa bagaça aí Marca o cidadãozinho aqui Se eu não vou dar dano nele É muita proteção É, DG do campeão é uma maravilha É sempre um prazer de estar vivo nesse DG Tiro de perto Consegui proteger dois Jogou proteção aqui, jogou proteção aqui Caraca esse bicho é o capeta Ae Porto da morte Onde está a... Porto da morte Onde está a... PORTA DAAA PORTA DAAA PORTA DAAA PORTA DA MORTE PORTA DAAA Vamos matar aquela praga ali, enquanto aquele bicho estiver vivo eu não mato ninguém. Vai proteger 3, ele consegue proteger 3, ele é muito bom. Dois de vida, não tem nenhum que acerte então, deixa um revide ai. O sangue frequenta. Agora sim, tem revide em 3 ai qualquer coisa. Boa, full life, tranquilo. Atordoa esse daqui. Aqui... Esse daqui pra dar um tiro de par depois. Um de vida. Flash não vai pegar lá, então só dá cura mesmo. Sua função aqui é espalmar cura. Boa. Tiro de perto. Toma ele. Rapaz, tá difícil. Figura de pruva em última hora maravilhosa. Aqui é pra tirar estresse provavelmente. Vamos ver essa hora maravilhosa ai. Não também. Por favor que não tenha combate. Glória. Tá, até pra ela ela ta limpa. Show. Um brinquedo. Outro desfortuno. Agora a gente vai acampar ali. E vigário, boa noite, tudo bem? Um espalhão sem o brinquedo. É um objetivo sem a esperança. Ahn... Vamos colocar... Escrevendo emboscada noturna. Aí... Dynamic Duo. Eu vou colocar... Deixa eu ver... Proteção e dano. Põe na atiradora. Mais chances de virtude pro companheiro. Reduzes o estresse em 100. Se aflito, reduzes o estresse em 50. Aumentes o estresse em 100. Esse aqui eu usei de uma vez, mas não deu muito certo não. Então... Não usarei de novo. Menos dano de estresse é bom, hein? Porque a situação aqui vai ficar difícil no boss. Mais crítico é interessante. Ahn... Mais dano na habilidade da distância. Mais dano na habilidade da distância. Essa é interessante. Pode me ferrar bastante também, né? Mas... Vou colocar essa aqui. Vamos lá. Descanso e abraço. Nossa, o dispense está bem abastecido, de fato. Sereia, sereia. Descanso e abraço. Descanso e abraço. Descanso e abraço. Ela tem suas necessidades. E sua escrava. Já puxou um. Dependendo de quem você puxar, não consegue nem brigar. Tiro de perto nela. Ela tirou meu fantasminha, como assim? Só história essa desgraçada. Não ameaça a minha rainha. Não tem muito o que ela fazer nessa posição aí. Eu até prefiro que ela puxe atirador, inclusive. E aí Eca Agora eu dispalmar a Cura, minha querida Aqui eu posso jogar um revide, não sei se vai ajudar muito, esse aqui dá 9 a 16, esse aqui dá 12 a 20, vamos 12 a 20 E tome um 20 na cara Aí eu vou aumentar o dano de todo mundo aqui agora, antes de passar para o outro lado, seja quem for, puxar o suporte Vai evocar uma fantasminha, aparentemente A minha fantasminha trabalha para mim, de qualquer jeito Ora, 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 sem querer deu muito bom Aqui eu vou marcar ela Antes de um dos dois passar para o outro lado, tem que aproveitar isso Tirão 29, boa Estar mais da metade já, vambora Vambora time Eu vou tentar atordoar ela, mesmo que seja baixa a chance Homem crítico e atordoamento Ele se machuca Ele se machuca Flechinha Nossa senhora, velho Receba esse crítico 50 numa paulada Agora tiro 18 18 Boa 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 Peste nela Flecha não vai pegar, então Cura Ela gostou do meu suporte pelo visto Ahn E vamos de atordoamento de novo, vê se pega Pum Desgrila Flechinha, flechinha 3 de vida Morreu pra peste Ai 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 ai, eu odeio tanto esse bicho Palavras não expressam, quanto que eu odeio esse bicho Por favor me tira daqui Estou livre dessa desgraça Boa Boa, level 6 ali pro Ornstein Complacente da ajuda do curandeiro Comida Agua Benz tá aqui Comida Tudo certo, vamo lá A grande coisa que eu consegui trazer Foi brutista E estúpida Além disso Precisa de quantos prodígiosos de carne Para se sustentar Mas isso foi apenas uma preocupação Depois de tudo Eu tinha uma vila fulla O�네네네네네네네네네 Lindsay Eu tenho uma das fearsome Para apurar dos seus animais 3 de volta Deve ser destruído 2 de volta 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4... Hum... Pode ser aqui, mas pode ser 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... Eu vou descendo isso aqui e torcer por um reconhecimento bom, velho. É já, Swaller? Opa! Qual que é esse? Eterna... Não, não toque nos livros, Ifrit. Oh meu deus. Ainda bem que não deu ruim. Hum... Nada. Vamos para esse daqui e ver se pega um reconhecimento do discípulo de baixo ali. Não toque nos livros aqui e a gente está no campeão. Então... Não quero ver qual é sair desse casulo no campeão. Sem reconhecimento... Descemos. Eu acho que ele deve estar em uma vez aqui embaixo, velho. Eita porra. Aí ó... Tome campeão. Tome peste se possível. Hum... Vai no bichão lá atrás que ele é chato, velho. Aqui na frente a galera estoura ele, não tem problema. Dez a dezoito. Vamos nisso aqui. Torcer para o Gael finalizar. Que bizarras de peruca. Que bizarras de peruca é essa? Os bichos devem ser de vampiro, velho. Continua a dezoito. Destrua eles todos. Não tem problema. É só galera normal. Coisa linda. Que bizarras de peruca. Ch dadurch. Tire risada de perucação. Táquer risada de perucação. A sua formação está feita. Mantenha a ofensão. Não acerta esse Mosquid de jeito nenhum. É o bicho que é você. Tem que gastar uma mandagem aqui. Está tomando 6 de dano por turno de sacramentos. Tome. Tome. Lá, lentamente. Isso é como uma vida foi levada. Toma aqui o Estus Flesque. Deixa essa bandeira aí. Não toca na parada, hein. Por favor. Esse aqui pode tocar. O outro ali que não era. Sem espaço, irmão. Tomara que o boss não esteja aqui. Porque eu preciso acampar, mano. Ok. Tem que pegar. O que é o mestre do arremesso? O que é o mestre do arremesso? O que é o mestre do arremesso? Ah, não acredito. Acredito que não pegou. Se ele arremessa a coisa ou se ele colocasse a posição 1 ali, eu acho que não ia conseguir arremessar A mortalidade clarificada em um único ataque Eu... Tá, acho que deu bom até o dano, esperava bem mais alto que isso De novo De novo A confiança surge quando o inimigo se arremessa Aí, porra, dano nesse daqui E... 41 de vida eu tiro 8 a 19 Marca ele primeiro Porque esse ai não vai sair daí nem ferrando então Muito... Sedatado Hummm... Porra da aqui... Por que faz isso comigo, Ifrit? Tá, parece que aquele ali morreu Ai, ai, ai... Safe Olha lá Não acertou, toma, né, velho Não acertou, toma, né, velho As pernas da guerra podem ser curadas Mas nunca escutadas Cara, calma aí Tô dando pra 60% Socorro Nossa Cê tá louco, cara Mata isso, pelo amor de Deus Mano, não é possível, cara Cê tá brincando comigo 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 Dê eles no quarto Dê eles Compassión é uma raridade Dê eles o sábio da prudida H 움직indo chiudo Chbaum Vai prestar Tem vida para matar a boss não aqui não velho Help me A Paira foi despoada até pensando em acampar aqui velho Ahn sem reconhecimento de novo Ele deve estar nessa sala aqui velho, deixa eu ir para essa da outra que está vazia Vê se eu pego reconhecimento aqui Reconhecimento por favor, não toca nisso por favor gente O que que é isso velho Excuse me, esse cara é da Darkest Dungeon Eu tenho certeza que esse cara aqui é da Darkest Dungeon Nossa que momento desaparecer velho, não sei que eu estou mais fudido Meu amigo, eu sinto que eu tenho que matar só você cara Mas esse bicho aqui tem cara que bate doído velho Nossa 170 de vida, socorro velho O limite da vida aqui velho Aí é foda Abortar missão Abortar missão Essa é a sua vida E a sua vida A sua vida Abortar todas as caras Eu vou acumulando o patch nele e vambora velho E o shot caiu velho Nossa, 50 de dano crítico, toma! Mano, o Ift não acerta um golpe, o que está acontecendo? Não acerta um para nós Vai ganhar o meu garoto Ok Ok Invocação da besta Todas as pernas da guerra podem ser curadas, mas nunca escutadas Não sei nem como eu estou vivo Você quer spam uma peste em qualquer situação do jogo, spam e peste que dá certo Mais uma vez vamos lá Aeee Que isso? Eu que pergunto Que que é isso? É o bicho da Darkest Dungeon que veio visitar o lugar aqui Eu que estou aqui sofrendo para o bicho, não vou conseguir acertar ele Aumenta a proteção então Uff, nossa, ainda bem que ele errou Puxar ele para cá Esse bicho tem que ser um boss mano Tem que ser um boss esse bicho do lado da Darkest Dungeon Não é preciso que esse bicho seja alvo Romun Qualquer um entra para querer passar o tour nem em H-M-1 Não é preciso que eu não Vou fazer esse bicho Não tem nada Mas ele não veio para a posição da frente Gael é com você garoto, vai lá toma desgraça burra, sai daqui agora ih cara, você continua lutando mas você é invocação como é que minha invocação continua lutando se o invocador morreu agora que o cara que invocou morreu dá pra ganhar o problema era o primeiro lá, sinistro e aí qualquer coisa bate e rola gente Dark Souls mano, o Yves não acerta os golpes meu Deus o cara não acerta os golpes mas quando acaba a marcação ele volta a acertar as ruas da guerra podem ser curadas mas nunca escutadas ai meu Deus ai meu Deus ninguém acerta nada cara que combate de bêbado é esse só tem cara level 6 aqui mano só peste peste é minha amiga minha aliada ai velho nossa que que é isso aqui velho se não livro das trevas invocação da besta menos 30% de dano tomada mais 40% de proteção quando atacado por esquecido mais 15 de precisão versus marcado chance de receber críticos menos 12% se tocha abaixo de 50 mais 20% de chance de habilidade penalidade menos 33% de exercício golpe fatal se for acertado em si estresse mais 2 por 3 rodadas se juntar ali o bagulho do livro das trevas você ganha 33% de proteção em Darkest Dungeon menos 25% de dano de estresse se qualquer mão esquecido estiver vivo caramba velho é muito bom isso aqui vou levar óbvio capa ligeira lixo super lixo caraca pô a gente pode não fazer um desse depois de novo parece uma campanha de RPG do Tanato só combate feio você respeita aquela campanha aquela campanha ta foda velho só a gente arrasando ali velho a gente leva isso aqui não vou levar não velho pelo menos o bicho me deu uma coisa boa né velho pra usá-la depois bosta aqui yes Amimir todo mundo Amimir imediatamente nossa nossa aquela construção que eu fiz aumentou 2 pontos lá do daqui pra gastar cara usa primeiro que a emboscada noturna melhor precisão esquiva pra um companheiro vai pro Gael óbvio é 2 pontos é 2 pontos começa com 12 normalmente tava com 14 e depois da construção ficou 14 reduz o stress em 25 todos os companheiros aumentam o stress em 5 não usa esse aqui de gesto em sangramento mais 25% de dano versus tamanho 2 4 combates bom bicho lá com certeza deve ser tamanho 2 e aí um ponto resistente remove doença mais resistência doença 4 combates sei lá não é isso aí e Amimir todo mundo silêncio do grupo PT está Amimir e agora ladies and gentlemen it's time essa é a não não o que eu não é é é é é é é Fiquei muito feliz em saber disso Marque, marque a besta Parou de me marcar ainda Não, não Não passou o turno Tome biribinha Vai tomar muita biribinha ainda Porradão Toma 30 porradão Gael ta puto Mais buffado que tudo aqui Atordou logo o meu DPS de peste ali Porradão Vambora, já caiu 70 de vida já, ta safe Por aqui Perdeu mais vida Esse aqui não é um dos boss mais chatos do jogo não A bruxa é chata Os caras do canhão que ta hit kill é chato pra caramba Mas esse aqui é mais tranquilo, vou brigar Mas esse aqui é mais tranquilo, vou brigar Ok Põe biribinha no pé dele Ó uma biribinha 14 de dano Vamos ver até onde a gente consegue chegar esse dano por segundo ali Ué, estamos num momento raro que o grupo inteiro é só a classe do jogo normal, hein Não tem mod aqui nessa pt Além de visual realmente Deixa o Gael em paz, parceiro Biribinha 14 de dano ainda Hummm Saiu a marca O dano ainda assim é muito bom O dano ainda assim é muito bom, velho Só bate, é melhor Ai Marca da morte no Ifrit Toma crítico 21 de dano da peste Uff Uff Tancou a porta da morte Boa 38 na base Toma Vai Gael 20 Boa Ai Estanca ai galera Esqueça o Will Burr Não Não O Ifrit É O Ifrit O Ifrit O Ifrit foi de base Por que que ele está lutando ainda? Por que ele está lutando ainda? Não acabou não, velho Sai daqui tio, acabou a batalha já, velho O Will Burr O Will Burr Vai matar o Gael, velho O Will Burr O Will Burr O Will Burr O Will Burr Vai ser na peste Vai ser na peste Porquinho do inferno, velho Para Para de retornuar, velho Putz Como é que eu vou usar as skills da HM não, cara Parece que devemos usar posição 2 Fica aqui É Resisto 24 horas, velho É isso Não jogo mais, velho Ooooooo resistiu, boa Boa, boa Biribinha Morreu, morreu, acabou Salve a Biribinha Nossa, como é que eu vou levar tudo isso aqui de volta agora? Calma aí Esse, esse, esse Esse é a planta Essa erva eu tenho Esse história de lótus eu provavelmente tenho também Pro bonde, mas eu vou levar pra vender Agora é torcer Pra aparecer lá no negócio De voltar à vida, né Porque se eu tivesse Sem mod de só voltar à vida Eu estaria puto, velho Esse porquinho mata dois, velho Pô, que desgraçado, velho A game não foi pro level 6, boa Eu vou levar tudo Legenda por Sônia Ruberti